Oi gente, tudo bem? Já começamos a live pra acumular os seguidores, os seguidores chegando né agora na nossa live E é isso, agora a gente vai esperar a Belinha entrar daqui a pouquinho e vamos começar a live com a Belinha Então quando der 7 horas ela entra, tá bom? Então é isso, a outra DM também tá com a gente e hoje a live vai sair com a Belinha gente, tô muito feliz E aqui a boca ela chega Gente, eu só vou esperar a Belinha chegar e aí eu já vou ligar pra ela, tá bom? Deixa eu só ajeitar Oi! Tudo bem? Tudo bem Eu tô bem, e você? Eu tô muito bem, muito obrigada por aceitar o convite aí na nossa live E tomara que dê tudo certo, vai dar tudo certo, não? Já deu Então tá bom Ó, a gente, eu vou fazer algumas perguntinhas pra você e depois eu vou falar algumas coisinhas sobre a nossa central e tudo mais, tá bom? Uhum, então vamos lá? Bom, a primeira pergunta é, entre o TikTok e o Instagram, qual você prefere e por quê? Ah, isso é uma pergunta muito difícil, porque eu gosto muito dos dois, né? Mas, olha, o TikTok é uma rede social que, assim, eu acho que eu uso muito mais o TikTok do que o Instagram É, tanto que eu posto muito vídeo, quem segue lá sabe que eu posto muito vídeo, sempre, toda hora Então toda vez que eu entrar na minha página vai ter um vídeo novo, hoje eu postei já uns cinco vídeos, só de manhã Enfim, eu prefiro mesmo mais o TikTok também, por conta que o quão é mais fácil você ter mais Mais seguidores, mais tudo, mais visualizações e tals Por quê? Porque, por exemplo, o Instagram, ele só manda foto pras pessoas que você segue em propaganda De anúncios dessas coisas Então você só consegue achar pessoas novas pelos stories das outras pessoas que você vai entrando, procurando Ou você vai lá e pesquisa Pelo TikTok tem a página For You, né? Que é famosa pelo nome For You E também é para você, né? Que é a mesma coisa Tradução E... Eu prefiro mesmo, assim, o TikTok porque também dá muito mais reconhecimento pra pessoa, né? Porque tem como você ver quem você tá seguindo e quem você, tipo, quer descobrir mais pessoas Então, eu prefiro mais o TikTok Mas eu também gosto muito de TikTok, então eu gosto dos dois Eu não tenho um favorito Mas, assim, a rede social que eu mais ando, assim, é o Instagram por conta da Central Então a gente sempre tá postando stories, a gente sempre tá postando no feed Então aí eu sou mais ativa nele Porém, o TikTok é de mais bem E eu gosto muito de assistir seus vídeos São lindos Ai, obrigada Mas agora também, né? Oi? Agora eu ia falar que... Que agora também tem o Reels, né? Daqui do Insta Que o povo possa... Só coisa do TikTok Qual foi a sua reação ao ver o vídeo da homenagem que fizemos pra você no dia do aniversário? Gente... Eu morri de chorar Eu morri Nossa, foi muito legal Vocês viram a minha reação? Minha mãe gravou Sim, você tava chorando muito Gente, eu tava chorando muito A gente chorou muito, gente Muito mesmo Ela já mandou vários vídeos Mandou do Noah, do Josh Da Camila Loures Gente, eu vou cantar... Nossa, da Camila, gente Do Rangel Eu juro, foi o que eu mais tirei Do Bruno Não, gente Pra mim aquilo foi o fim Só que... Porque assim, o que eu imaginava Eu vou contar tudo pra vocês o que aconteceu Eu, primeiro Não sustentava de nada Mas até que um dia Eu não sei se vocês sabiam Mas eu tava num sítio Eu acho que vocês sabiam, né? Bom, eu tava passando No começo da quarentena lá E como eu tava num sítio Eu fui com a minha prima Porque a minha prima já tava em casa Antes de começar a quarentena Então ela foi, ficou E, tipo, foi pro sítio com a gente, sabe? Aí fui eu, meu irmão E minha mãe E minha prima E os meus cachorros Porque eu levo eles pra todos os lugares E aí... Tá A minha prima Não sei o que aconteceu Mas eu lembro que ela tava... Que ela não sei o que Me falou que... Tipo... Sabe quando você tá conversando do nada E fala coisa com mulher? Beleza Aí eu... Aí ela falou Ai, melhor você não contar nada Pra sua mãe, hein? Que senão ela vai ficar nervosa Vai ficar triste Aí eu, gente Eu não consigo guardar mentira Pra minha mãe Eu fui lá na hora E perguntei pra minha mãe O que que tava acontecendo Aí minha mãe foi lá E fez o teatro O quê? Não aconteceu nada Não aconteceu nada A gente não vai fazer nada Desculpa, viu, filha? Mas a gente não vai fazer nada Aí eu... Nossa Aí eu fiquei com aquele Pinguinho de desconfiança Mas eu falei Não, minha mãe Eu vou fazer todo esse show Não é pra nada, né, gente? Aí eu falei Ah, então deve ser realmente Nada coisa na cabeça E deixa pra lá Que pena Mas é a vida, né? Eu sei que vai ter um bolinho E tal, e tal No dia do meu aniversário Tipo assim No dia barra meia-noite, né? Porque eu tava comemorando No dia eu tomei No caso seria assim É... Gente, foi a hora do vídeo Tanto que o vídeo foi de noite Gente, nunca surtei tanto Eu nunca fiz uma contagem De regressiva De 10 segundos, gente Tão perfeita na minha vida Nossa, gente Foi tudo aqueles vídeos Foi um melhor que o outro Não, no começo ainda assim Foi a família Ai, que fofo, né, gente? Aí começa Larissa Manoela Marisa Aí vem Bruno Aguiar Aí vem todo mundo Vem Camila Loures Vem Vigel Gente, eu surtei Surtei De tanto famoso que foi Que chegou Tipo, nas mãos Assim, desse vídeo Né? Então assim, a outra DM Ela tava já editando tudo E aí, tipo Foram vários famosos Assim A Larissa Manoela A Maísa A gente ficou Até nós ficamos impressionados Com tanto de gente Famosa que tava naquele vídeo Porque acessou Sua família mesmo Eu, a Jeane E a Camila Só que não E acessou Três são clubes seus E a tia Priscila Só que aí cresceu demais Não sei se esse vídeo Cresceu demais Gente, mas Pra mim Que esse vídeo Foi incrível Assim Foi Assim, dos melhores Pra gente Porque eu Aí foi Que eu ia contar Outra coisa Depois que minha mãe Contou É tipo Uns três dias antes Minha mãe Não viu Que eu tinha chegado No quarto dela E aí Ela A Anny Eu acho que tava Passando os vídeos Pra ela Sabe Calma aí Que tá travando Agora melhorou Isso Voltando Enfim Voltando Eu tava Tava indo Pro quarto da minha mãe Assim Que eu tava fazendo Uma fogueira lá embaixo Com a minha prima Assim Nós duas No meio de Mão de coruja Na nossa cabeça Amorcego Mas tá A gente tava lá embaixo A coragem Com uma coruja revoltada Gritando Aí tá É Quando eu subi Minha irmã Eu acho que ela tava Passando Gente Que ela É Minha irmã A bichinha da Camila Esse povo assim E aí Inicia Eu tava na conversa Ficou Coisa importante Sabe Porque tem muita Coisa importante Entre elas duas Importante Gente Eu só vejo a cara Da Camila aí Tá travando Eita Gente Voltou aí Vamos ver se voltou Tá travando Voltou Deixa eu ver Ainda não voltou Tá travando um pouco Tá travando Calma aí Eu vou te ligar de novo Tá Ligar de novo Pra ela Ligar de novo Pronto Vou adicionar Belinha agora Oi Tia Pri Tudo bem? A Belinha tá chegando Aí Pode Vamos lá Vamos ver se aí Agora dá Eu vou fazer a próxima Pergunta pra você É O que você tá mais Fazendo na quarentena? Bom Estou indo para um outro quartinho Gente que é muito escuro Já sempre essas duas Pronto Agora sim Agora podemos ter uma conversa decente Pronto Pronto Pra você ir pra sala Não gente Na sala Não Porque tem conversa O povo conversa Não dá certo Pronto Aqui tá ótimo O que você mais está fazendo nessa quarentena? O que eu mais estou fazendo nessa quarentena, gente? TikTok 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 Eu sempre vejo Você posta muito Muito, gente Até parece que eu devia postar assim também aqui no Instagram, gente Ah, um coraçãozinho muito fofo Mas, gente Não sei TikTok A coisa que eu mais faço na quarentena é estudar Porque como eu estudo de tarde Então eu passo o dia inteiro Praticamente Só estudando Então assim Só beber um pouquinho tempo pra mim fazer outras coisas Então Fica mais fácil estudar Ah, um Eu estudo de manhã Eu queria muito você estudar de manhã Mas meio que não adiantava, sabe? Tipo Eu chegava em casa Dormia E acordava Tipo Só de tarde De noite Praticamente Sabe? Mas você dorme Quando você chega em casa Eu não durmo Sim É porque eu durmo muito tarde Então assim Provavelmente Gente Os cachorros Eu queria participar da live também Eu percebi Os cachorros Da minha rua Você pretende fazer Mais TikTok Com a tia Priscila? Gente Eu pretendo Só que a coisa é Minha mãe tá sempre muito ocupada Ela sempre tá trabalhando Sempre fazendo muita coisa Então não é sempre que a gente consegue Mas sempre que eu consigo Oi Ani Oi Ani A gente tá na live Mas sempre que eu consigo Eu faço um com ela Ontem Se eu não me engano Eu fiz um com ela Eu vi Ai coisa linda Você está fazendo alguma aula extra? Sim Sim eu faço aula extra Faço inglês Na KMN Idiomas Inclusive Faço Faço dança Teatro Na Five Faço muitas coisas Só que agora Das danças Coisas Eu tive umas férias De um mês Estou nas férias Porque Eu já tava mais De um ano Direto assim Sem férias E Agora eu estou de férias Mas sim eu faço E o inglês ainda continua Eu faço Libras E dança Libras eu parei Também Mas eu sei falar um pouquinho Meu primo Ele é professor de libras Então assim O curso que ele tem Aí eu tenho Acaba sendo assim Gente se eu não lembro Ó calma Aqui Oi Aí eu não lembro Como que é tudo Se é tudo assim Acho que é assim Tudo bem Né? Eu não sei Eu não lembro Eu não sei se é assim Qual é a sua matéria favorita? Matéria favorita Gente Inclusive eu estou com o livro aqui Porque eu faço lição aqui E aí Tava aqui Tava fazendo lição Gente Façam lição Que eu sei que vocês Com pregui Se deixam tudo pendente Só no classroom Enfim Minha matéria favorita é História e geografia Gente E eu amo ciências também E esses tempos Não sei Eu não sei esses tempos Mas Eu estou Estudindo uma coisa Muito estranho de falar Mas eu comecei a gostar Um pouco De matemática Gente Eu comecei a gostar De matemática Não era minha favorita não Mas isso tem gente Juro Comecei a gostar Comecei a sempre Fazer todas as lições Eu estou melhor Nessa quarentena Viu? No começo eu estava Bem preguiçosa Vou falar a verdade Mas Eu também Agora já me Reposicionei Reposicionei Posicionei E agora estou direitinho Agora a última pergunta Que a gente atrasou um pouco Mas é porque Estava travando tudo direitinho A última pergunta é Como é que é a sua relação Com os fãs? Ai gente Eu amo minhas relações Com os fãs Porque sempre Os fãs são muito Flows comigo Eles sempre Me dão Um carinho Possível Que eles Sempre Eles tentam Fazer tudo Para me agradar Eu amo Muito Eu amo muito Eles sempre Fazem coisas Ótimas Para mim Cara Eu amo O amor Que eles me dão Assim Eu acho uma coisa Muito incrível Porque em vez Tipo De eles só comentarem Tá um questionzinho Em alguns vídeos Mesmo Em fotos Assim Daqui do Instagram É Eles vão lá Comenta Perfeita Opa Você deixou cair E coloca uma Coroinha Gente Eu fico muito feliz De ver esses comentários Nossa gente Eu fico muito feliz Eu amo A gente também A gente recebe Muitos elogios seus Nos nossos posts A gente recebe Muitos comentários A gente curte todos E a gente ama Ama muito E o nosso objetivo Principal É deixar você Mais próximo Dos seus fãs Né A gente sempre Dá o máximo De atenção possível Que a gente pode E assim Tipo A gente ama muito 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 Nossa Sim Eu acho uma coisa Muito fofa E lá no meu TikTok Tem muita gente Que fala Ah Você não me curte Você não me responde Mas gente Eu sempre tento Curtir os máximos Possíveis Os máximos O máximo Possível De comentário Tia Pri Peraí Gente Eu não sei Brincadeira Eu sei cantar Assim Isso aqui O que eu canto Gente Eu vou cantar Deixa eu pensar Uma coisa Aqui Deixa eu ver Um pouco mais Pra gente Pronto Vou cantar Uma música Então vamos lá Gente Esqueci como Começa A música Só pra Começa Esqueci como Começa É do Aladim É Canta Moana O povo está pedindo Pensar que está Moana Moana Canta Moana Gente Eu vou cantar O Mundo Ideal Pode ser Porque eu só estava treinando esses dias Tá vai Um, dois, três e Um Mundo Ideal Um Mundo que eu nunca vi Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho Um Mundo Ideal Um Mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Que estou Num Mundo Novo Com você Arrasou Essas aulas de canto Tá rendendo muito Obrigada Você tá falando Você tem aula de canto Tá rendendo muito Eu faço aula de canto Com o André É de Wittfer Gente É de Wittfer Então tá bom Acabaram as perguntas É A gente vai falar Que Eu só vou falar assim Nós temos Temos várias redes sociais De interação Temos o seu site O site da Lula Central Também temos o grupo No Telegram A gente Também Eu quero muito Agradecer a Mayara Por tudo 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 Que ela fez Pela gente Né Porque Assim Agendo a live Eu tô direitinho Com tanta paciência Gente Ela é demais Tem uma voz de anjo Então é isso Muito obrigada Pela participação Eu adorei Participar Com você E que essa seja A primeira de muitas Né Sim gente Foi minha primeira Live Com uma central Minha Sim Muito obrigada Beijo Ai você foi meu Beijo Com outro UFC Mas como travou muito E atrasou um pouquinho Né Mas Se esse UFC Estiver vendo Me desculpa Mil desculpas mesmo Tchau Então tá Beijo Agora eu vou pra outra Vai Beijo Tchau Ah gente Fiquem atentinhos Que já vai ter live Com outra pessoa Então quando chegar A notificação Que eu vou estar tendo live Com outra pessoa Corre lá Beijo Beijo Tchau Tchau gente Tá bom Tinha pra pedir pra mim Continuar Então eu vou continuar Gente Eu vou continuar a live Então eu vou Ligar pra alguém Aqui Tá bom Eu vou ficar aqui Só porque a tia Pediu Então eu vou ficar Tá bom Gente Vou ligar Pra alguém Tia Tia Tô te ligando Posso te ligar Vou te ligar Tia Pri Tudo bem Oi povo Vou entrar rapidinho Pra falar que eu tô muito feliz Com a central de fãs da Belinha Todas as centrales de fãs Pra mim são muito especiais Fico muito contente Por vocês terem todo esse carinho Com a única Belinha E comigo também Com a tia Pri Que eu tô tia mesmo Tiazinha Do baile Mas tudo bem A tia tá fazendo Olha as unhas que a tia fez hoje Olha que coisa linda Olha que chique Tô tentando Me cuidar E eu fico muito feliz Obrigada Por todo o carinho Passei pra agradecer Vocês merecem E assim A tia não comenta tudo Não olha tudo Não dá tempo Mas sempre que eu posso Que tá na minha timeline Eu vou lá Eu curto Eu falo Eu comento Porque não é fácil É bastante coisa pra fazer E eu não sinto muito Como a Belinha falou Eu realmente sou muito ocupada Eu trabalho bastante Mas eu trabalho bastante pra vocês Então assim Eu tô sempre fazendo um trabalho bacana Tanto da Anny Quanto da Belinha Pra vocês ficarem felizes Então tudo que a gente faz No caso da Central de Flor da Anny Da Belinha também Tudo que a gente faz É pra ver vocês felizes Pra vocês terem entretenimento Pra vocês conseguirem Levar um dia mais leve Mais feliz E é isso Eu amo vocês de verdade Desculpa a todos Portugal tá sempre presente Aí beijo a todos Os meus queridos portugueses Adoro Portugal Adoro sotaque Pra mim é tudo E é isso Só passei pra deixar Um super beijo Vou voltar a fazer live com vocês Tá Central aí Fiquem atentos Que eu vou marcar Vou começar a marcar Vou fazer uma live direitinho Com temas Com assuntos Tá bem corrido E é isso Obrigada por dar todo esse carinho A minha maneira de falar É muito obrigado E só retribuir amor pra vocês Porque realmente Quem ama nossos filhos Quem é mãe sabe Quem ama A gente já ama de graça Sabe Não precisa nem gostar de mim Mas de gostar da Anny Da Belinha Tudo bom pra mim Então gente Eu amo todos vocês Cada um que tá aí Os que não estão Os que vão ver depois a live Vão ver depois Todos eu amo de verdade Tá bom? Você é linda Por sinal Seu cabelo é maravilhoso Todo mundo cachado Me tá lá Eu adorei Você é muito princesa Viu? Todos vocês E todos que estão falando Minota Eu tenho vários motivos De eu ter meu cabelo assim Porque Antigamente eu queria muito Elisar ele Foram a Anny e a Belinha Elas foram Assim Sério Elas que fizeram Eu ficar assim É Eu falo que é tofu A Belinha eu falo Ai vamos arrumar o tofu Uma particularidade É a primeira vez que eu falo Mas eu sempre falo Isso pra Belinha Desde que ela é bebezinha Belinha vamos arrumar o tofu Que é aquela coisa assim Não sei porque eu entendi isso Mas é o tofu da Belinha Então eu amo o cabelo delas Dá um trabalho Ai meu Deus E a Belinha se deixar Gente É só uma coisa Que não era Viu? Mas vale a pena Porque o resultado Vocês ficam assim Umas deusas Tá bom gente? Eu vou desligar Porque eu preciso ir Eu tenho coisas pra resolver Obrigada novamente Por todo o carinho Pela Belinha Essa central tá linda Eu sempre acompanho Quando eu posso Eu olho Eu marco Eu vejo Reposto E assim Eu sei que vocês Pega o tempinho de vocês Pra falar da Anny E da Belinha Isso me deixa muito feliz E de verdade Por a Belinha ter 10 aninhos Por ter Por ter a irmã Que é a Anny Que tá na United E tudo Eu sei que é verdadeiro De vocês O amor também por ela Sabe? Então isso me deixa muito feliz Obrigada gente Um beijo Pra todo mundo Fabrícia Beijo pra vocês Tô notando a milsa Eu tô notando todo mundo Eu não sou igual vocês Que leiam Eu fico perdida Eu fico ai meu Deus O que que eu faço? É muito comentário Tá bom? É Um beijo Gente Fiquem com Deus E tem votação também Do MPN Tá rolando a votação do MPN E sigam a próxima live Isso Isso mesmo Tô muito feliz Viu gente Quem viu o story Viu né Que eu tô feliz Tu tem Produzida aqui na United Ai que tudo Linda Linda Tô toda produzida de mãe É isso E ó Pra quem não sabe Aquela música que eu cantei É uma música da Xuxa Todo mundo ficou perguntando Que música era aquela É uma música da Xuxa Não tem o nome Mas é uma música Eu tô feliz Como eu tô feliz E tem que ter Era tipo um funk na época Vem dançar Então assim É tudo Quando tá feliz Cantem essa música Beijo amores Amo vocês Tchau Tchau Como é que eu desligo isso daqui gente Eu não sei desligar E agora Quer que eu te tire? Me ajuda a desligar Ah desliguei no X Já sei A Anny me ensinou Beijo Beijo Gente Muito obrigada Pela participação De vocês Beijo Essa live vai tá salva Então Vou salvar aí Gente Vocês devem assistir a live É só salvar E nascer Tá bom Então é isso Eu vou salvar a live Então Curtam aí E eu só não vou continuar mais Por conta que Eu não marquei ainda né Então assim Muito obrigada mesmo E logo logo assim Eu ligo pra vocês Tá bom Vou marcar um dia Pra me marcar Vou marcar um dia Pra me ligar pra vocês E é isso Gente Muito obrigada Quem perdeu a live É só Ir lá no perfil da central Que a gente Salvou Tá bom A gente salvou Então É isso Beijo Tchau Tchau